Oi gente, bem-vindos ao meu canal, tô muito feliz de ter vocês por aqui, todo mundo comentando, aproveita pra se inscrever, pra saber quando tem vídeo novo por aqui, curte, dá like, compartilha, porque tá sendo muito legal trocar essa ideia com vocês. Muitas mamães estão me mandando mensagens dizendo que o meu relato aqui ajuda a vida delas, então eu fico muito feliz com isso. E hoje eu trouxe um tema que eu acho que é a preocupação assim de quase 100% das mães. Emagrecimento pós-parto. Bom, eu tô vindo aqui depois de um ano e meio pós-parto do Gabriel, pra contar pra vocês a minha experiência sobre o emagrecimento pós-parto. Eu posso dizer que eu ainda não cheguei no meu peso anterior à gravidez, tá? Olha só, eu achava que fosse uma coisa super rápida, que logo depois, três meses depois do parto, minha barriga já ia estar pequenininha, seis meses depois já ia conseguir dar aquela sarada, barriga tanquinho, que eu já ia, acabei em todas as minhas roupas do guarda-roupa anterior, mas eu estava muito enganada. Eu li muitos relatos, assisti muitos vídeos, conversei com muitas mães e eu ouvia assim, é muito fácil emagrecer, ah, eu emagreci mais do que eu tinha antes, a amamentação emagrece, só que comigo não foi assim. E por isso eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, pra vocês entenderem que pra cada mãe é uma história. E essa coisa de que a pessoa famosa, né, que a gente vê assim nas revistas e tal, de tá lá três, quatro meses pós-parto, já sair lá com a barriga seca, com o corpinho ali todo enxutinho, com o bebê no colo, gente, isso é realidade pra poucas. E se você acha isso também, pode comentar aqui no vídeo, pode dar like, porque eu tô falando aqui uma coisa que é muito séria, tá? É muito séria mesmo, a gente vê essas referências e acha que isso vai acontecer com a gente. E não é assim, eu vou contar pra vocês. Qual grávida nunca pensou assim, quando é que eu vou voltar pro meu corpinho? Será que vai demorar? Será que a balança vai responder rápido? Será que a amamentação ajuda? São muitas questões, a gente conversa com muitas mães e cada uma conta uma história diferente. Eu vou falar pra vocês que eu me senti assim um pouco enganada, viu? Porque eu li e eu vi muitas mulheres dizendo que a amamentação ajudava a emagrecer. Só que, no meu caso, não foi assim. Eu sempre pensei assim, ah, quando eu engravidar, eu vou comer tudo o que eu quiser, porque eu vou engordar mesmo, então eu vou aproveitar pra comer tudo o que eu tenho vontade, sabe? Porque aí depois eu me viro. Mas, quando eu me vi grávida, eu não tive aquela fase assim de enjoo inicial, demorou um pouquinho pra eu ter enjoos, mas eu comecei a ter enjoo, acho que por volta dos 3 meses de gravidez, mais ou menos, mas isso não tirou o meu apetite. Na verdade, o que aconteceu foi que como eu ficava enjoada, porque eu não queria comer a comida que eu tava acostumada, eu sempre tive uma alimentação muito natural, então eu não queria mais comer aquilo, eu queria comer coisas que me davam vontade de comer, sabe? E aí eu voltei pra aquele paladar infantil, então eu tinha vontade de comer batata frita, hambúrguer, sim, hambúrguer, gente. Tem gente que pensa assim, ah, mas tava enjoada, tava comendo hambúrguer, coisa gordurosa, mas o hambúrguer não me causava enjoo. Esse foi o meu problema. Eu tinha vontade de comer coisas mais engordativas, sabe? Por exemplo, empadão de frango foi o que eu mais comi na minha gravidez. Eu saía da aula de hidroginástica e tinha uma loja que vendia empadão, assim, pronto. Então eu saía cheia de fome, aí eu comia um saladão, né, pra equilibrar ali, e comia empadão de frango. Quase todo dia eu ia comer empadão de frango, gente. Então assim, eu não conseguia fazer dieta, porque se eu ficasse sem comer essas besteiras, eu não comia mais nada, e eu tinha que comer alguma coisa. Então o que aconteceu foi que eu engordei 15 quilos na minha gravidez, no total. No início foi mais lento, mas depois o negócio foi acelerando. Claro que o Gabriel foi um bebezão, ele nasceu grande, com 51 centímetros, e não me lembro o peso dele, vou colocar aqui. Nasceu com esse peso aqui. Que memória de mãe, né, eu não acreditava nisso, mas é verdade, a gente esquece muita coisa. E aí depois, quando foi chegando no final da gravidez, que o Gabriel foi ganhando mais peso, o ponteiro disparou, gente. E aí eu ficava pensando assim, como é que vai ser depois? E vou contar, vou falar a verdade pra vocês. Eu tinha assim um certo, não é preconceito, tá, mas eu olhava assim as mamães que tinham acabado de ter neném e pensava assim, nossa, já faz tanto tempo que essa pessoa teve neném, deu à luz, né, já faz seis meses que essa pessoa deu à luz e ainda não emagreceu. Como assim? Não tá fazendo ginástica? Não tá se cuidando? Né, naquela minha cabeça antes, né, antes de ser mãe. Eu paguei a língua total. Primeiro que eu não consegui amamentar o Gabriel. Esse é um assunto pra outro vídeo. Eu amamentei ele até por volta dos três meses. Eu não tive leite suficiente, eu não produzia leite suficiente. Então, além de comer muito na gravidez, quando eu dei à luz, eu fiz de tudo pra ter leite. E aí, a gente vai pra todos os lados, né, a gente quer aquele milagre, a gente faz tudo que todo mundo manda. Então, assim, eu tomei fórmula, é, é, cápsula pra ajudar a ter mais leite. Tomei chás que me falavam que eu tinha que tomar. Comi muito cuscuz. Gente, Dilma, Dilma é maravilhosa. Trazia um cuscuz pra mim, que era uma coisa. Eu comia cuscuz pra caramba. Mingau de aveia, é, biscoito. As madrugadas amamentando. Então, aquela coisa da gente ter que comer muito pra produzir o leite. Claro que tem uma alimentação específica, saudável. Mas aí, né, gente, a gente tá cansada. A gente tá, né, um pouco triste. A gente vai pra comida que a gente gosta. E aí, eu comi um monte de biscoito, rosquinha, cuscuz. Tudo que falavam pra mim, assim, come que vai dar leite, eu comia. E acabou que com três meses, mais ou menos, o Gabriel, meu leite foi diminuindo. O Gabriel com a fome cada vez maior. E aí, a gente teve que inserir a fórmula. E pouco tempo depois, ele já não, eu não tinha mais leite. Ele já não tava mais mamando em mim. Mas eu achava que com a amamentação, ele ia emagrecer rapidinho. Tanto que eu comprei, eu fui fazer compras de roupa, assim, pra o pós-parto, né? E aí, comprei lingerie, uns vestidinhos, assim, tamanho P. Tipo, doida. Achava que um pouco tempo depois, eu já ia tá na minha forma de antes. E não deu certo. Claro que não coube, eu não coube, eu tive que doar todas as minhas roupas P que eu tinha comprado. Até hoje, não estou usando P, tá, gente? Tô no M. Porque eu realmente não consegui emagrecer depois da gravidez. Eu sempre fui muito ativa, sempre pratiquei muito esporte, dança, corrida. Eu tinha medo de forçar a barra, sabe? Forçar muito o meu organismo e dar um piripaque. Como eu tinha que estar bem pra cuidar do meu filho e tudo mais, eu tinha medo de exceder. Então, eu fui muito com calma. Voltei, assim, pra natação, depois pra uma caminhadinha, depois um trotezinho sem correr. Só fui voltar pra academia um pouco antes da pandemia. Veio a pandemia, fechou tudo, ferrou. Porque aí não tinha mais o que fazer, né, gente? Eu subia, descia, descia do prédio. Subia, descia, subia, descia, subia, descia. Suava. Só que não adiantou muito. Eu consegui manter o meu peso. Eu mantive o meu peso durante a pandemia, mas eu não consegui emagrecer. Logo no início, eu acho que eu consegui perder uns 5 quilos. Depois, fazendo dieta com a ajuda de nutricionista, cheguei aos 10 quilos, menos 10. E dos menos 10, eu não baixei. Não baixava a balança, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Até que um dia eu tomei essa decisão e falei, agora ou vai ou racha, né? Tem gente que emagrece muito na amamentação, porque amamenta bem, amamenta até 1 ano, 2 anos de idade. E, às vezes, até o peso vai pra baixo, né? Acaba perdendo mais peso do que tinha antes da gravidez, mas comigo não foi assim. Então, eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês, contar um pouco da minha experiência, porque eu fiquei um pouco iludida com essa questão. Eu achava que as coisas fossem acontecer muito rápido, que eu não ia precisar fazer muito esforço. Então, você que tá grávida, você que acabou de ter bebê, cuida, cuida da sua alimentação, cuida dos seus exercícios físicos, da sua dieta, porque é muito, muito importante que você esteja bem. É muito importante que você cuide de você, porque, sim, a gente tem que se dedicar ao nosso filho, os bebês precisam, eles demandam muita atenção e cuidado, mas se a gente não estiver bem com a gente, não funciona direito. A gente não funciona direito pra eles. E eu não tô falando aqui de estética, tá? Eu tô falando de autoestima. É uma fase muito difícil. Vem aí variação de hormônio, ondas e ondas e ondas emocionais de altos e baixos e choros e alegrias. E a gente acaba deixando o nosso cuidado pra trás, né? Assim, lá no fim da fila. Então, é importante que você priorize, sim. Não pense que você tá sendo egoísta de cuidar de você. Tira cinco minutinhos. Eu vou fazer aqui um vídeo pra vocês contando como eu fiz durante o pós-parto do Gabriel pra tentar me cuidar, assim, de uma maneira rápida. Porque é importante, sim, que você se sinta bem, que você se sinta bonita, tanto pro seu marido, quanto pro seu filho, pra você, você tá bem e poder cuidar da sua família de uma forma mais leve, mais tranquila. Mas saiba que, pode ser que você não emagreça tão rápido, não volte, seu guarda-roupa todo não caiba em você depois da gravidez. Mas tenha paciência, tá? E foco e determinação que você vai chegar lá. O importante é você tá bem, você tá com saúde, você tá se sentindo bem e cuidando bem de todos que estão à sua volta. Comenta aqui no vídeo se você gostou, comenta aqui sua experiência, se foi fácil, se foi difícil pra você. Porque eu acho que quanto mais maternidade real a gente espalhar por aí, né, mais fácil vai ser pra todas as mulheres. E eu, como figura pública aqui, nós somos pessoas, nós somos mulheres, nós somos iguais e todas temos dificuldades, tá? Se você gostou do vídeo, curte aqui, se inscreve no canal pra me ajudar a crescer. Beijo grande, eu espero você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!